E aí galera gamer, beleza? Aqui quem vos fala é o Júnior do canal Sincero Gamer e tá chegando galera, o dia da independência, 7 de setembro, você doido para marchar no sol quente, só que não né pessoal, a galera aí tá na pilha porque rumores dizem que vai ter, rumores não, vai ser mesmo, um evento confirmado para o dia 7 de setembro, o dia da independência, né, da galerinha aqui brasileira, firme e forte, pátria amada Brasil. 7 de setembro, a Sony acabou de confirmar um novo Playstation para essa data, eles vão mostrar né, que além disso, a companhia também citou, a companhia citou que irá revelar preço, a data e o produto que irá chegar ao mercado, porém o grande segredo é qual Playstation vai ser lançado no dia 7 pessoal, o Neo, o Slim ou ambos? Vale destacar que o PS4 Neo já foi alvo de grandes vazamentos, além da Sony já ter confirmado a existência dele, por outro lado, nas últimas semanas vazaram na web várias imagens, vídeos sobre o PS4 Slim, sendo uma versão mais compacta do PS4 comum, que deve chegar para concorrer com o Xbox One NES, que por sinal, já tem um unboxing, viu pessoal, no meu canal, dá uma sacada lá que tá show de bola. Só destacando que a informação foi publicada no site oficial da Sony da Coreia do Sul, sendo que no dia 7 de setembro, que é nessa quinta-feira, vamos saber todas as novidades da Sony, rumores, verdade, tá confirmado e aí? No dia da independência, vamos saber tudo isso aí galera, é, vamos ficar aí de olho, e outra pessoal, demo do FIFA, vamos lá, muita gente disse várias datas aí, mas a data mais forte aí, que tá correndo aí nas redes sociais, né, De acordo com o Garrett Reader, um dos produtores do game da EA Sports, a demo chegaria em 13 de setembro, ele revelou a data ao site Game Rector, mas não informou quais os times vão estar disponíveis, né, os times que estavam presentes na feira alemã de games, que terminou no dia 21 de agosto, pessoal, foi o seguinte, vamos ver se são esses mesmos que vão ficar na demo, São eles, Real Madrid, Manchester City, Manchester United, Chelsea, Olimpíc de Lyon, Paris Saint-Germain, Seattle Saunders, Tigres, Bayern de Munique, Gamba Osaka, Inter de Milhão e Juventus, Os estádios são, Stamford Bridge, Swetha City Football Stadium e St. Tuchelink Field, essa parte dos estádios aí, a parte, né, os times aí, o que é que vocês acham, vai ter Real Madrid, Manchester United, Bayern de Munique, Milan, parece que tá melhorzinho, né, a demo aí do FIFA, em matéria de clubes, né, pessoal, então, rumores de FIFA pra lá, FIFA pra cá, pés pra um lado, pés pro outro, o que é que o pessoal acha de um, acha de outro, a galera tá na pilha aí de jogar a demo do FIFA 2017, pessoal, então, é o seguinte, as datas, a galera diz uma coisa, diz outra, muita gente pensou que era hoje, dia 6, mas, vamos ver as cenas dos próximos capítulos, vamos, amanhã, 7 de setembro, tem notícias sobre o PS4, vamos ver aí como é, né, se confirma mesmo, dia 3 de setembro, a demo do FIFA, que tá cheio de data, eu acredito que vai ser dia 3 de setembro mesmo, pessoal, e aí, o que é que vocês acham, curte, comenta, compartilha, comenta aqui embaixo, diz o que é que vocês acham, aqui é o Júnior do canal Sincero Gamer, trazendo notícias pra vocês, abraço a todos, valeu, galera! Tchau, 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 tchau!